Boa tarde aos presentes, boa tarde doutor Daniel, Fernanda, mais um webinar da Ablos, questões jurídicas envolvendo shopping centers, né? Nós mudamos de última hora aí o tema para englobar além da questão da cláusula de raio, questão do IGPM que está muito em pauta, então o doutor Daniel vai explanar aí a situação que nós estamos vivendo e vamos abrigar perguntas, acho que a Fernanda manda aqui para a gente, a gente faz só no final, tá bom? Doutor Daniel, por favor. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos, agradeço aí a Ablos pela oportunidade, agradeço ao doutor Mauro, a Fernanda, toda a equipe e vamos lá, né? Bom, pessoal, a gente está vivendo esse momento aí dificílimo, né? Estava conversando aqui com o Mauro antes de começar, que é inédito, né? A gente já passou por algumas crises no Brasil, até inclusive envolvendo o IGPM, não sei se vocês lembram, em 2002, né? Que o IGPM bateu 25%, naquela época conta 12% do IPCA, então foi o dobro, né? E hoje a gente vê que o IGPM está seis vezes a mais, né? Do que mais ou menos o IPCA, então a situação realmente é bem mais difícil, né? Pessoal, com um momento aí complicado, mas a gente tem que seguir em frente, né? Ter confiança que a vacinação vai chegar e a gente vai passar por essa, né? Pessoal, eu preparei aqui, então, como o doutor Mauro falou, eu, na princípio, a gente ia fazer um evento sobre a cláusula de raio, né? Em shopping centers, considerando até a recente decisão do envolvendo o Cade contra o Iguatemi, né? Lá em Brasília. Mas pela relevância do tema, a gente combinou de falar sobre o IGPM aí e tentar passar um pouco aí o ponto de vista jurídico e também um pouco a visão de mercado, como é que a gente está vendo nessa movimentação aí no nosso dia a dia. Eu vou rodar uma apresentação para nós aqui, bem rapidinha, só para ficar mais fácil a gente visualizar. Deixa eu ver se eu... Deixa eu pegar aqui... Então, vamos lá. O que eu separei aqui para a gente, né? Os tópicos, bem rapidinho, falar sobre a natureza dos IGPs, né? Falar um pouquinho sobre a revisional renovatório como um dos, como alguns meios de você trabalhar judicialmente, né? A substituição dos índices e também sobre a ação de revisão de contrato pautada no Código Civil. Então, não sei quem aqueles que já andaram estudando, né? E esse assunto aqui tem a ver com economia também, né? O que acontece? Os IGPs, eles são formados por uma cesta de índices, né? E quais seriam esses? O IPA, né? Que é o índice, é o antigo índice do atacado, né? Acho que, se não me engano, o nome hoje é Índice de Produtor Ampo. Ele forma o IGP no percentual de 60%. Aí temos o IPC também, aí com 30%, formando os IGPs, e o INCC com 10%, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Os IGPs, para quem tem até curiosidade, eles foram criados, né? Algumas décadas aí atrás, né? Bastante tempo atrás. Foi até o pedido dos banqueiros, né? Naquele momento, né? Que não confiavam nos índices oficiais de inflação no Brasil, né? E aí criaram os IGPs para fins de ser adotado como indexador dos seus contratos, né? E outros negócios, tá? Então, nós temos o IGPM e o GPDI, né? A diferença entre eles é o período de apuração dentro dos meses, tá? Então, se eu tenho o IGPM, eu vou ter o IPAM, IPCM e NCCM. O IGPDI seria o IPADI, IPCDI e o NCCDI, todos da FGV, tá? Então, qual é a nossa defesa, né? Que acho que nós aí, advogados, né? E também empresários e tudo mais, quem está nesse ramo, né? Defende, né? Que os IGPs, né? Eles têm razão, né? Da sua formação, né? Com o IPA, que tem um peso grande, né? Ele acaba gerando distorções, né? Do ponto de vista do varejo, né? Então, o que a gente quer dizer? O que a gente defende? Que os IPCs, né? Diferentes dos IGPs, seriam mais indicados para reajustar alocações, aluguéis de lojas comerciais, né? De restaurantes, de estabelecimentos comerciais, tá? Por quê? Porque, como eu falei, o IPA, ele é um índice que ele apura a inflação de matérias-primas, né? De preço de commodities, né? Ele sofre influência do câmbio, tá? E os IPCs, não, né? Eles apuram a inflação considerando a variação de preços dos produtos e serviços destinados ao consumidor final, né? Então, se você vai ver a curva, né? Eles acompanham, né? De uma loja, o aumento de preços da loja, né? A remarcação dos preços, né? Normalmente, numa loja de varejo, ele vai acompanhar, né? A curva dos IPCs, tá? Além do mais, depois eu vou falar, quando a gente falar da ação revisão de contrato, a gente também acredita o quê? Que a pandemia, que acabou gerando essa disparada do IPA, tá? Que, se eu não me engano, eu vi esses dias aí, já está abelhando 40% de majoração, tá? Por quê? Como teve a pandemia, né? O dólar, o dólar acabou valorizando, porque os players econômicos, né? Eles pegaram o dinheiro daqui do Brasil e compraram moeda segura, moeda norte-americana, né? Moedas estrangeiras. E aí, o real acabou desvalorizando. E, com isso, jogou o IPA lá pra cima, que, como eu falei, ele impacta também os IGPs, tá? Então, por isso que a gente crê que, sim, é possível você linkar a pandemia com esse IGP e isso dá base pra você pleitear a revisão, o ajuste, o balanceamento do contrato por meio de uma ação de revisão de contrato prevista, estabelecida no Código Civil. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. O que nós temos também, né? A lei do inquirinato, ela diz que o locador pode, em sede de ação renovatória ou revisional de aluguel, pleitear a mudança do indexador, tá? Agora, se o locador pode, né? O inquirino também tem esse direito, né? Pelo princípio da hisonomia. Então, existem precedentes nesse sentido. Lógico que esse assunto não foi amplamente discutido, muito menos atualmente, né? Naquela época, em 2002, ali a gente, no escritório e tal, e outros advogados, a gente brigou muito por a questão do IPC, né? De não aplicar o IGP e tudo mais. Em sede de inovatória e revisional, né? Depois o assunto perdeu um pouco de relevância e agora ele retomou com tudo, tá? Então, é bom saber o quê? Porque, sim, tem essa previsão legal e lembrando que a revisional de aluguel só pode ser ajuizada após três anos de vigência da última alteração do aluguel. Até poderia tentar uma tese de que, olha, pela pandemia, quero antecipar esse triênio da revisional, mas a gente não tá seguindo essa linha no escritório. A gente acha que, pesando ali os prós e contos, a gente acha que a ação de revisão de contrato atende e seria o caminho mais fácil para aqueles pactos que ainda não atingiram os três anos de vigência da última alteração do aluguel. E a renovatória também só pode ser ajuizada, né? De um ano a seis meses antes de vencer o contrato. Lembrando que, nesse caso, o novo aluguel vai vigorar só a partir do próximo período, né? A revisional de aluguel, não. Passa a vigorar a partir da citação da outra parte no processo, tá? Uma possibilidade também, que também é muito raro a gente ver, mas já vi o juiz aceitando. Lógico que sempre acaba gerando um risco de sucubência, de um entendimento contrário, porque é muito específico, né? Mas a possibilidade é, de repente, entrar com a renovatória e acumular com a ação revisional de aluguel. Então, o novo aluguel já passaria a vigorar a partir da citação do shopping, do locador, no caso, e faria-se só, só seria necessário alguma peritagem, né? Pra englobar todo o período, uma possibilidade também que a gente enxerga pra trabalhar esses casos. Outra ressalva pra adotar essa estratégia, né? Essa linha, é lembrar que na revisional e na renovatória, o novo aluguel vai ser fixado, levando-se em conta o valor de mercado, né? De aluguéis, de imóveis semelhantes naquele momento. Então, às vezes, se for entrar com uma ação dessa pra trabalhar o índice, só que seu aluguel tá abaixo de mercado. Daí, quando tiver a perícia, seu aluguel pode até subir, né? Por isso que, se é pra tentar trabalhar, né? Mudança de índice, etc., via ação revisional e renovatória, é bom ter, fazer uma pesquisa, ter alguma certeza de que o aluguel não pode sair o tiro pela culatra. Vamos aqui entrar na... Passando aqui, já terminando. Ação de revisão de contrato, pessoal. Então, é aquela ação prevista no Código Civil, né? Embasada no Código Civil, no artigo 317, 478, né? O 479 tem os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos, equilíbrio contratual. O próprio 567 lá... Tô falando muito assim porque eu acho que tem mais advogado, né? Me falaram que ia ter mais advogado participando. Então, tô mais assim no juridiquês, tá, pessoal? Mas depois você abre o paper golds, aí fiquei bem à vontade. São alguns artigos ali que você pode usar no Código Civil pra buscar essa revisão do contrato, tá? Inclusive, até o artigo que fala de locação e tudo mais. Então, em cima da teoria da imprevisão, né? Olha, quando um fato imprevisível, extraordinário, superveniente, ocorre, gerando um desequilíbrio contratual, uma anoriosidade excessiva, gerando um desequilíbrio, uma desproporcionalidade na prestação, a parte lesada pode, em tese, ou recidir o contrato ou pedir a revisão desse contrato. Qualquer tipo de contrato. Então, de locação comercial, a ideia principal é, eu aluguei a loja, né? Concebendo, né? Projetando uma projeção de faturamento que, de repente, por uma questão, vamos dizer, imprevisível, vai cair um meteoro na Terra, meu faturamento cessa ou ele, por um período, ou ele diminui, né? Então, isso geraria, então, esse direito de você rever o contrato ou rescindir esse contrato por anoriosidade excessiva. Então, qual que é a ideia, né? Se o loco inquilino, o lojista, soubesse que ia ter esse evento imprevisível, ele não teria entrado no negócio, ou ele teria negociado com uma condição diferente para essa fase, né? E sempre com essa ideia de, olha, vamos jogar limpo, né? Boa fé, né? Então, porque se não, se o locador falar, ah, não, aconteceu isso, mas o problema é seu, que vale ao contrato, né? A gente estaria numa situação de enriquecimento ilícito e só todo o Brasil, né? Quase todo mundo foi afetado, menos, então, locadores de imóveis, entendeu? Porque outros, muitos contratos também foram revistos, seja amigavelmente, né? Mesmo em locação, a maioria dos contratos são negociados, vêm sendo negociados, né? Então, isso mostra, até em cima de usos e costumes, que a justiça também, então, se não tem dúvida que tem que ser reajustado, se não chegou ao quanto, ao valor, então, o judiciário vai definir, ou o mediador vai definir o quanto, né? Que vai ser, tem que ser ajustado o contrato para reequilibrar, tá? Então, passando bem rapidinho aqui, lá em 2002, a partir de 2002, daquela situação que eu comentei no início, né? O IGP-M que subiu, etc. Também lá teve a desvalorização do real, né? Que a gente falou de Max, desvalorização do real, com o Fernando Henrique, ainda estava, se não me engano, não sei se era o Fernando Henrique agora, me fugiu. O que acontece? Ali o STF, então, judeu, proferiu algumas decisões, os shoppings botam isso nas respostas, né? De que variações cambiais, né? Disparadas de índices inflacionários, tal, isso não seria motivo para a parte quebrar o contrato, para ela rouper o contrato. Segundo o entendimento que foi consolidado, isso não é fato imprevisível, né? Por isso que, hoje, a gente tem que defender isso, né? Na renovatória revisional, não. Ali você vai trabalhar, o melhor, a lei do inquilinato já dá essa possibilidade, e você vai defender no mérito, né? O melhor índice é o IPC, tá? Agora, na ação de revisão, não. Tem que defender que foi a pandemia, linkar a disparada, né? Esse crescimento, essa majoração expressiva do GPM com a pandemia, tá? Porque esse é o fato imprevisível que justifica a revisão do contrato, tá? Aí tivemos aí também algumas leis que não pegaram muito, né? Ali no Brasil, às vezes, a lei não pega, né? Teve a lei da liberdade econômica, não sei se chegaram a dar uma olhada, tem coisas interessantes, né? Tem reforma trabalhista ali. E tem também uma parte que fala de contratos, né? E pra quem conhece legislação de inquilinato, contrato de shopping, né? Conhece o tal do artigo 54, né? Doutor Mauro conhece bem aí, com certeza, de cor e de cor, que fala o quê? O 54, e tem um artigo que é praticamente, até copiar, muito parecido, que tá nessa lei de liberdade econômica. Dizendo o quê? Que os contratos são soberanos, né? Que, eu não sei agora o texto exatamente, que fugiu, mas que vale as condições livremente factuadas, tá? E o contrato tem que prevalecer, etc. Indo de encontro, né? A esses artigos do Código Civil. Tá? Então, tem ali um choque mesmo, né? Porque o Código Civil traz esses princípios, né? De função social, traz artigos que falam da... Consulado de revisão do contrato, e tem esse outro, essa outra lei, né? Mais recente, onde fala que não. Onde ele, de volta, traz ali, como soberano, como principal em tese, né? O princípio do pacto da sul-de-servanda, né? Que o contrato tem que ser seguido, etc. Eu acho que essa lei, esse artigo de lei, não muda muito a prática. Eu creio que não muda em nada, na verdade, tá? Porque, na verdade, ele tá falando algo que já é, já é, que o contrato realmente é soberano, desde que ele não seja ilegal, e desde que é observado os princípios, né? São os princípios da função social, do equilíbrio contratual, que não foram revogados pela lei de liberdade econômica. Então, por isso, eu creio que essa lei, alguns shoppings eu já vejo também se manifestando em cima dessa lei, mas eu acho que é um argumento frágil, tá? E, por fim, a lei da pandemia, que também é outra lei ali que, nesse aspecto ainda de contratos, a gente não ouve muita discussão, e ainda também nenhuma, vamos dizer, uma tendência de como o judiciário vai interpretar, tá? Esses dois artigos aqui da lei da pandemia. E, entre outros artigos dessa lei da pandemia, é bom saber, né? Ela suspendeu os prazos, né? Prescricionais, decadenciais, inclusive de renovatório e tudo. Então, dependendo do caso, você consegue até salvar uma renovatória em função dessa lei, tá, pessoal? Então, assim, o que essa lei fala, bem rapidinho, é que o artigo 6º, esse capítulo que ela traz, é o capítulo de contratos, tá? Contratos comerciais, empresariais. Então, eu falo assim, as consequências decorrentes da pandemia, do coronavírus, nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393, 393 é que fala de caso fortuito, força maior, tá? Não terão efeitos jurídicos retroativos, tá? Você vê, não dá para entender de cara, né? Está difícil, eu não consigo realmente a interpretação aqui, é cabível vários tipos de interpretação. Esse também jurídicos retroativos também é muito aberto, né? Muito vago que seria isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que a lei, né, ela está positivando, né, aqui, de que, sim, a gente tem que rever os contratos, né, que sofreram, por, né, em função da pandemia. Então, eu acho que é uma, é um, é um, a lei, ela ajuda nesse sentido, né, porque ela está prevista que sim, né, esse contrato sim é cabível à revisão, né, e ela é uma lei mais recente que a lei de liberdade econômica, frize-se isso, tá? Artigo 7º, e aí é um artigo que é ruim para nós, por um lado, mas também pode ser bom, por outro. O que que ele fala? Ó, não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 3, 1, 7, aqueles que eu falei, 4, 7, 8, 4, 7, 9, do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a zonalização ou substituição do padrão monetário. Então, se a gente for pensar, esse artigo aqui, 7º, mais ou menos, ele está positivando de novo, né, ele está refletindo aquilo que o STF já decidiu, tá? Mas eu quero dizer para vocês, tudo bem, concordo, isso aqui é válido, para uma situação de normalidade, né? Nesse nosso cenário, contexto de pandemia, né, porque é um fato imprevisível, então, na minha visão, a gente não aplica esse artigo 7º, lógico que temos que ver, sempre, caso a caso, né, essas ações de revisão de contratos, ações muito individuais, temos que ver sempre a situação concreta, mas, de forma geral, dá para defender que esse artigo 7º a gente não tem que aplicar nesse cenário de pandemia, ele só refletiu, né, às vezes foi até uma negociação legislativa lá, para conseguir emplacar, né, a lei como um todo, tá? Terminando, pessoal, vou tirar aqui, para a gente sair do... Aí o doutor Mauro até também tem informação, como é que a gente está vendo a parte de decisões judiciais, né? Então, até isso, eu estava comentando, falando no começo, né, lá atrás, quando começou a pandemia, em março, abril, né, já temos notícias de ações judiciais ingressadas, ingressadas, falam de revisão de contrato, né, mas não ligando a IGP ainda, e ali, no começo, os juízes ali mais abertos para liminares, dando mais liminares, outros negando, né, depois a gente sentiu o judiciário um pouco mais dividido, né, então, mais difícil conseguir essas liminares, mas já começando a sair algumas sentenças, né, então, em São Paulo, até, o judiciário tem que tirar o chapéu, está bem rápido, né, impressionante, em comparação com outros estados, é mil vezes melhor, e aí, então, tem sentenças já também procedentes, sentenças improcedentes, dessa fase antes do IGP, no final do ano para cá, né, os shoppings ali começaram a apertar demais, né, o IGP também já começou a despontar, e décimo terceiro, etc, então, até a gente já sentiu um aumento, né, do número de demandas juizadas, no geral, ali, as redes precisando, porque não tem opção, e aí, e aí, os judiciários estão aí agora, né, agora com esse novo lockdown, de março para cá, também sentiu de novo, o judiciário mais aberto, até por causa do IGP mesmo, com o pessoal mais informação, né, então, maior número de liminares, então, o IGP, o que a gente tem hoje, pelo menos, eu tenho informação, são só liminares, de primeira, segunda instância concedidas, e de primeira e segunda negadas, tá, sentenças não tem a notícia, né, de primeira e segunda, então, hoje ainda tem muita, assim, segurança de como é que vai ficar isso, no final das contas, só quando o segunda instância começar a decidir, a gente vai ter uma perspectiva melhor, de chances de sucesso, tá, mas eu acredito muito na tese, tem o parecer da ABF também, que fizeram parecer bacana ali, tem o Sembrae também, está também costurando aí, economistas também fazerem, estão elaborando, tem processo de elaboração, laudo, depois eu divido com todos aí, um laudo econômico, por economistas da própria Jantúlio Vargas, para defender, né, tudo isso que a gente disse aqui, do ponto de vista técnico de economia, tá, bom pessoal, é isso aí, vou passar a palavra para o doutor Mauro, aí estou à disposição, obrigado. Daniel, é, até porque, diferente das outras demandas, que o judiciário não, não acolheu de forma ampla, muito pelo contrário, né, as revisões dos contratos, essa questão do IGPM, é, a correção monetária no contrato, seja de locação, qualquer que seja, ela serve para recorrer a perda da inflação, é para isso que tem uma correção monetária, se nós estamos com uma inflação beirando 4% ao ano, o IGPM, que em fevereiro deu 28,94, ele não tem muito, né, nexo de uma reposição, ele é, praticamente, ele é um aumento real, de cinco vezes mais a inflação, então, o, o judiciário está entendendo essa situação, que o IPCA, está com 5, quanto que deu esse mês aqui, deu 5,20, ele está um pouco mais do que a inflação, né, então, a troca desse índice momentaneamente, né, não seria, os nossos pedidos não estão sendo de trocar o índice do contrato, né, é aplicar neste momento específico aqui, pela discrepância dele, então, assim, tem muito mais lógica, né, do judiciário interpretar essa alteração do contrato, do, do, do GPM pelo IPCA, porque ele não reflete a realidade da reposição da moeda pela inflação, então, pelo menos, todos os casos que a gente teve aqui no escritório, é, a receptividade do judiciário foi bem melhor, nós tivemos uma decisão, que eu, que eu compartilhei ontem até no nosso grupo, do CIN de lojas de Porto Alegre, onde ele conseguiu uma decisão contra três shopping centers, e o juiz deu para que substituísse IGPM e IGPDI pelo IPCA, então, temos essa decisão favorável, uma decisão bem fundamentada, por sinal, então, eu acho que nesse caso específico, se os shoppings não reverem a posição e os locadores também, no geral, eu acho que a tendência é que os judiciários reformem, e mantenham essa linha do IPCA, neste momento aqui, até porque a redução do IGPM, não vai ser, Daniel, provavelmente não teremos nesse ano, a redução é muito gradual também, então, assim, da mesma forma que ele veio subindo, onde a gente tinha em setembro, 20, 19, ele bateu 29, ele também não vai descer de uma forma rápida, então, esse impacto do IGPM vai se prolongar por uns 2, 3 anos ainda, creio eu, então, o que vocês devem avaliar, primeiro, tentativa de acordo, está difícil, né, de tentar, e verificar as possibilidades, nós já escutamos aí retaliações em lojistas, né, que entraram com a ação, perderam descontos de redes, tal, e avaliar isso, nós estamos avaliando também, estamos entrando em contato para ver se o IG de lojas aqui de São Paulo também poderá entrar ou não, mas é uma determinação deles, né, a nossa, nosso pleito também é mais complicado por ser associação, mas eu acho que temos êxito de, dessa demanda judicial diferente das outras. Daniel, tem uma pergunta aqui do, do Rui, se é possível buscar a revisão para fazer a exclusão de cláusulas contratuais, ou mesmo supressão de trechos dessas cláusulas, exemplo, excluir aluguel mínimo, manter aluguel só aluguel percentual, né? Vou lá, então, Moro, vou lá, responder essa. Olha, nessa ação de, quando, nessa ação de revisão de contrato, né, quando a gente está, e aí, como o Dr. Moro falou bem, né, a ideia é, assim, só entrar com essa ação, realmente, quando o locador está inflexível, né, não deu desconto nenhum, né, realmente ali, é, a gente, assim, se der um desconto, às vezes tem aquele desconto intermediário, né, nem resolve, mas também acaba ficando aquela cinzenta, se vale a pena entrar com a ação, né, acho que é o momento certo de entrar com a ação, às vezes vale a pena você formalizar, pôr um desconto para dentro, garantir o desconto, fazer até uma ressalva, né, e às vezes fazer o seguinte, olha, shopping, shopping não está inflexível, só quer assim, ele quer manter o reajuste integral, mas vai dar um desconto por três, quatro meses, por exemplo, tá, então ele tira com a mão e dá com a outra, mas, às vezes vale a pena garantir esse desconto, mas daí, vê como isso ficou formalizado, se for o caso, manda um e-mailzinho, falando assim, olha, estou aceitando esse desconto, vou pagar até, se for possível, né, porque hoje está difícil pra caramba, vou pagar, mas para ficar em dia com as obrigações, né, eu não concordo com o reajuste integral, quero continuar negociando daqui quatro meses, de novo, reajuste de forma definitiva, né, a ideia de não fechar essa questão, senão ele vai falar, ah, você vai entrar com a ação agora, mas eu te dei desconto, você não falou nada, né, então pensar também como trabalhar isso, tá, então, o que eu digo a dizer, assim, nessas ações de remisão do contrato, a gente pede, além da mudança, a gente pede até a mudança definitiva do IGP para algum IPC, IPCA ou outro IPC, ou que pelo menos nesse reajuste seja aplicado algum IPC, e também, como vai entrar com essa ação, geralmente porque não tem desconto, tal, não são todos os casos, mas quase todos, a gente acaba também entrando pedindo desconto temporário, tá, e aí por seis meses, pode ser outro período, né, a gente faz seis meses para ter um começo e fim, mas às vezes uma operação maior, dependendo do caso, pede-se mais tempo, menos tempo, pode ter pedido retroativo também, dependendo de como ficou formalizado os pagamentos, se está que está em aberto, né, pedir descontos para quem perdeu desconto de condomínio, por exemplo, décimo terceiro, e aí também pede para, então, eu peço o quê? Que nesse período, eu pague só o percentual, o aluguel percentual, loja fechada, não pagaria nada, teoricamente, ou uma redução, uma outra referência é, redução no aluguel mínimo, proporcional à queda nas vendas, né, para esse outro pedido, e ou um outro valor que o juiz arbitrar, então, você inclui tudo isso no mesmo pacote aí, aproveitamos tudo. O que nós percebemos aqui, eu acho que você também, as ações que foram propostas no ano passado, tinham uma linha de decisões, até muito não favoráveis, né, as que foram propostas esse ano, o judiciário está entendendo, tem muito mais liminares, dando ou redução significativa, ou até o aluguel percentual, né, as ações do ano passado não foram, e agora, nos recursos, é que o tribunal vai tentar, é, definir como que vai ser essa, essa situação, né, então, e agora é esse mês específico, que nós estamos praticamente, o mês todo fechado, né, alguns shoppings estão mandando comunicados dos descontos, eu recebi hoje um do Iguatemi e Campinas, vai dar 70%, mas eu não tinha recebido nenhum outro, então, vamos aguardar, qual vai ser o posicionamento deles agora, dos locadores, porque praticamente o mês é inteiro fechado, né, então, sem faturamento, na grande maioria dos shoppings, né, então, sim, perfeito. Acho que perguntas é isso aí, o Rui completou aqui, dizendo que ele conseguiu quatro liminares revisionais, ok, outra coisa também que eu lembrei, se você tem uma renovatória em andamento, e ela, ela muda a data base do último ano, no curso da renovatória, e você não tem um pedido específico para este, para o IGPM, pode pedir para o advogado entrar com uma cautelar, incidental, e pedir para o juiz apreciar esse, esse fato específico, e que esse assunto seja apreciado na, na, na perícia, por exemplo, né, então, que ele suspenda a aplicação do IGPM, quando você não tem esse aumento agora, né, que você entra geralmente no quarto ano e meio, né, da renovatória, do contrato de locação, então, depois de seis meses vai vir a sua data base, geralmente é nesse período, né, então, tem possibilidade de você pedir uma cautelar incidental, o advogado pedir, que cuida do processo, e tentar que o juiz aprecie esse ponto específico, baseado nessas, nessas, nessas decisões, que nós temos aí, para, para, para ter como base, né, eu acho, pergunta é essa, se você quiser falar um pouco, Daniel, sobre essa decisão da, da cláusula de raio também, só que se alguém estiver passando, não sei se, tem gente com problema de raio nesse momento, mas, é importante, a decisão é bem relevante. É, o pessoal, até, assim, sem querer também me alongar demais, no momento que eu vou ser bem breve, e aí, como aproveitar aí, aproveitar o tempo de todos, eu posso, eu até, esse assunto no final, eu até conheço bastante, porque foi até o tema da minha, da minha pós-graduação de direito econômico na GV, quando eu fiz, né, assunto de concorrência, e foi até o meu, o meu tema, no final, até me ajudou depois nas demandas, então, é um tema que eu gosto de falar. Eu preparei aqui uma coisa, bem rapidinho, tá, Mauro? é, 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 cláusula de exclusividade em shopping, são duas basicamente, né, aquela concedida ao lojista, mas essa aí é aquela negociada, né, o lojista pede, uma loja âncora, uma marca de café internacional, às vezes consegue algumas exclusividades de, de raio, lojas do tamanho parecido, alguma coisa assim, o que é comum, são as cláusulas de raio mesmo, aquela que já vem até como cláusula padrão, nas normas gerais, aonde o shopping exige, ó, você não pode abrir outra loja no raio pré-determinado do shopping, um quilômetro, dois quilômetros e meio, cinco quilômetros, né, é, e aí é uma cláusula bem abrangente, né, porque não pode abrir os sócios, não pode abrir às vezes franquia, né, então, e também sem uma limitação no tempo, e outra também que existe é exclusividade, que a gente tem uma exclusividade aqui, que é quando o shopping fala, ó, você não pode abrir loja em outros shoppings de outlet, por exemplo, no estado de São Paulo, você não pode abrir em shoppings pré-determinado, você não pode abrir no Janópolis, você não pode abrir no Morubi, shoppings concorrentes, né, então, inicialmente, né, desde a década de 80, quando começou a proibição de shoppings no Brasil, essa cláusula já era praticada, e sempre foi aceita, tá, não houve, não havia uma ampla discussão, tinha uma briga lá atrás, até do marketplace contra o Morubi, porque tinha, acho que era até o Iod, se não me engano, e o próprio pessoal do Iguatemi lá, defendeu até na época, lá atrás, que essa cláusula era abusiva e tal, né, porque o Morubi estava pressionando as logísticas do marketplace, e hoje mudou, né, hoje o pessoal do Iguatemi é que mais defende essa cláusula, né, e aí o que aconteceu? Quando foi criada, a instituída, a promulgada a lei de concorrência no Brasil, década de 90, criando o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando foi constituído o CAD, né, que é o órgão, que está um pouco apagado, né, mas é o órgão que julga, né, processos administrativos, que analisa atos de concentração, tá, então o CAD proferiu três decisões lá atrás, né, uma contra o Center Norte, e duas contra o Iguatemi, tá, e também até depois promoveu alguns termos de compromisso de sessão de prática, com choque, acho que é da de Sul, Fortaleza, não me lembro direito, e aí o que aconteceu? Lá o CAD, em essas três demandas, uma era do Jardim Sul, entrou contra, na representação contra o Iguatemi, pela cláusula de exclusividade, outra ação foi até na época o Shopping que entrou, e a procuradora do CAD depois assumiu, depois o Janop, o Dourado entrou também, que foi contra o Iguatemi também, sobre a cláusula de raio, e uma foi, foi até o primeiro, acho, o leading case, foi do Center Norte, que o Sopendê entrou contra o Center Norte, tá, e aí o CAD, né, firmou jurisprudência nesses três casos, dizendo que, não, a conduta é de concorrencial, né, ela não é um ilícito per se, quer dizer, ela não nasce ilícita, mas para ser válida, precisa ter algumas justificativas, uma contrapartida, e no geral, a gente pensa numa limitação de tempo, ela vale por cinco anos, por dez anos, tá, aí a gente tem toda a base aí, da legislação, né, então tem a nova lei aí, de concorrência, que ela, ela teve uma nova lei agora em 2011, que substituiu o anterior, então tem ali, né, a base legal, né, a própria Constituição também, ela traz a defesa da ordem econômica como princípio, tá, como é que o CAD, como é que o CAD analisou esse assunto, e esses temas ligados à concorrência são, como é que correm isso, né, primeiro ponto é você definir o mercado relevante, de produtos, né, onde ocorre a disputa, a concorrência, e aí o CAD, no caso, né, ele segmentou, né, então tem shoppings regionais tradicionais, que é o Iguatemi, o Centenorte, Autilect, especializados, e mais o público, né, o Shopping A, B, C, D, né, e aí vai falar, olha, quem é shopping de luxo, compete com o shopping de luxo, né, shopping popular com o shopping popular, tá, e aí o mercado relevante geográfico também é a área de influência do shopping, né, então falar o Centenorte e o Shopping D, quais outros shoppings tem naquela região que poderiam também fazer parte dessa concorrência, né, é só, é só, só, eles só buscam consumidores daquela região norte, né, ah, o Iguatemi ficou toda a cidade, em um dos casos, porque o mercado de luxo acabou abrangendo a cidade inteira, e aí vai, ah, poder de mercado, né, aquele que tem aí 20%, já se presume que tem poder de mercado, mas eu posso ter menos de 20% e ter poder de mercado também, né, o mercado de shoppings é um mercado oligopolizado por natureza, né, são poucos players, diferente do varejo, que é bem pulverizado, então, naturalmente, eles têm mais poder de mercado, tá, é, ficou por o lado que os lojistas, eles dependem das, é, dependem dos shoppings para a expansão, então, eles acabam aceitando a imposição dessa cláusula, tá, é, ela também prejudica os consumidores, né, que limitam as opções do consumidor, então tem um monte de aglomento contra, né, é, é um mercado com barreiras à entrada elevada, e também não se provou que tem ganho de eficiência, né, então, quer dizer, ah, essa cláusula acaba gerando ganho de eficiência, quer dizer, acaba refletindo na queda de preço, não observou isso ao contrário, né, essa cláusula, na verdade, ela é uma forma de artificialmente você dominar o mercado, e manter o nível de preços, é, acima do, 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 acima de uma situação normal de concorrência. Então, entrando aqui, pessoal, a fato terminando, é, o que que nós temos, né, ações judiciais, depois disso, então, o Center Norte, o Guatemi foi condenado, né, na cláusula de raio, até foi depois dessa condenação, porque o processo estava morto lá, e daí o Eldorado ativou o processo, a SDE, que é um órgão que, é, prepara esses processos, né, faz as provas, estuda os casos, passa o parecer, né, ele já tinha dado até um parecer, favorável ao Guatemi, da cláusula de raio, e daí, tudo para o Guatemi ganhar, e daí, no final, teve aquela consulta pública, não sei se o doutor Mauro lembra, e no final, o Cade acabou condenando também, Guatemi, na cláusula de raio, tá, e aí, depois disso, então, o Center Norte entrou contra o Cade, né, do Cade condena em multa, né, você não pode mais usar essa cláusula, etc, o Center Norte e o Guatemi entraram contra o Cade, tá, e aí, eu vou passar para vocês aqui o histórico, e também, a gente tem, é, algumas ações, vamos dizer, estaduais, né, onde envolve lojista, né, porque ali é o Cade, né, contra o Guatemi, e contra o Center Norte, na Justiça Federal, hoje, correndo lá, e temos também ações de shoppings contra lojistas, né, ou lojistas contra shopping, seja ação de despejo, ação para não lar a cláusula, a gente tem uma briga lá no, em Santa Catarina, tá, mas são poucas, assim, demandas, mas, a gente sabe, por exemplo, eu sei de clientes que não, mais de um, tá, que não entrou no shopping, Jardim Shopping, por causa da cláusula de raio do Guatemi, então, eles não, eles ficaram tolidos, né, da sua, da sua expansão, né, e o consumidor também, ele vai ter que, se ele morar perto do shopping, Jardim Shopping, ele vai ter que até ir Guatemi, para comprar nessa loja, porque ele Guatemi não deixou ele abrir loja lá, tá, mas voltando aqui, nós temos decisões de tribunais estaduais, dos dois lados, tá, então, essa aqui é um exemplo da Bahia, onde condenou o shopping pela prática, tá, temos de São Paulo, São Paulo, acontece até hoje, todas as decisões que eu conheço de segunda instância, de primeira não, de segunda, são favoráveis à cláusula, tá, então, eu até acho que a argumentação é bem, assim, não leva em conta realmente os princípios, né, o básico do direito da concorrência, então, já é um posicionamento desde o começo, e até hoje, pelo que eu tenho de informação, continua valendo aqui em São Paulo, por isso que aqui em São Paulo, uma briga com relação a isso, acaba sendo arriscada, que você vai ter que levar para a terceira mudança, né, e eu acho até que acaba no STF, essa briga, porque tem base para isso. E aí tem também uma decisão, uma decisão do STJ, aonde, eu vou passar bem rápido com vocês, né, foi uma ação do CIN de lojas também, de novo, de Porto Alegre, tá, mas aí também entrou com uma ação coletiva, né, e conseguiu ganhar, e com o final, em segunda instância, ele conseguiu a procedência da ação, tá, e aí o STJ julgou essa ação coletiva, e, é, eu acho que aconteceu, ele acabou dando ganho de causa para os shoppings, tá, mas o que que eu acho, ele não fechou o assunto, tá, é, porque ele levou muito em conta a questão de, por ser uma ação coletiva, né, eu, então, eles acharam que não seria o meio adequado para você discutir, né, essa situação, só que depois, né, eles começam falando isso, tá, mas depois, eles acabam entrando no mérito, né, então ficou uma coisa um pouco misturada, você não sabe se foi, né, uma extinção para preliminar, ou se entrou no mérito, então, de qualquer maneira, eu acho que não fechou o assunto, tá, não fechou a questão, tá bom, depois eu disponibilizo aí os slides, isso aqui são só, eu estou passando aqui por trechos mesmo do acordo, aqui, não vou ler tudo para vocês, não, senão, nessa hora, ninguém vai aguentar mais, né, mas quem tiver curiosidade, eu só tenho mais uma pergunta aqui, antes de encerrar, e a gente, diga lá, última coisa, só para terminar, então, no final, o Cade, o que aconteceu, pessoal, no final, o Center Norte, hoje em dia, entrou contra o Cade, perdeu em primeira e segunda instância, tá, o Iguatemi, ganhou, primeiro, ele perdeu em primeira instância, nos dois casos, conseguiu anular as duas sentenças, por falta de prova, os processos voltaram, o processo de exclusividade, que deu, quem deu em, foi o Jardim Sul, lembra, aquele processo de exclusividade, ainda não foi julgado, de novo, em primeira instância, então, ainda, ainda não teve sentença, teve sentença, anulou e voltou, e, o que acontece, agora, a grande coisa que eu quero falar, com relação à cláusula de raio, que o Iguatemi, ganhou, no final, ele perdeu em primeira, anulou, voltou, fez a prova, ele ganhou o processo, então, foi julgado procedente a ação, o Cade apelou, que foi esse último julgamento agora, agora, nesse mês de janeiro, março, foi março, e aí, o Cade apelou, e daí, o tribunal deu um ganho de causa para o Cade, está falando, não, o Cade tem razão, tudo mais e tal, só que o que acontece, quando você lê o acordo do tribunal, e ele defende bonitinho, os argumentos, tudo aquilo que eu passei no começo para vocês, quando você lê o acordo, o acordo fala assim, olha, essa cláusula de exclusividade é um absurdo, porque ela é anticoncorrencial, etc., até diferente da cláusula de raio, que não é bem assim, e no final, condena a prática, então, ficou meio confuso, porque, você vai ler o texto, ele parece estar falando da cláusula de raio, mas ele está julgando a cláusula, ele parece estar julgando a cláusula de exclusividade, mas o processo é diferente da cláusula de raio, né, então, o Iguatemi até entrou agora com o embargo de declaração, está alegando o erro material, para tentar reverter, tá, então, a situação está em aberto aí, a gente vai pedir, é um presidente importante, mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, para ver como é que isso vai ficar, tá bom? Obrigado, pessoal, procurei ser rapidinho, eu tenho uma pergunta aqui, sobre o artigo 54 da lei do inquilinato, o 54 da lei do inquilinato, não impede que o judiciário aprecie questões dos contratos de locações entre lojistas e jovens centros, nós já temos várias decisões de vários segmentos, de multa contratual, a própria questão de cláusula de raio, então, assim, o que o 54 diz é que é livre a negociação das cláusulas, cláusulas entre os contratos, mas se essa cláusula fere algum dispositivo legal, ou se alguma outra situação, o judiciário pode sempre apreciar, que é o caso que nós estamos verificando aqui, né, questão do IGPM, questão da onerosidade excessiva nos shoppings fechados, então, ela não impede, em momento algum, de você socorrer o judiciário para questionar uma cláusula de contrato, né, aqui eles perguntam, tem mais uma pergunta, se a gente entende que judicializar via entidades, se só é possível judicializar com sigilo de lojas ou associação, somente essas entidades têm legitimidade para representar os lojistas. se quiser falar, pode falar, Daniel, mais? Bom, o que que eu vejo aqui, até queria falar uma coisa bem rápida do artigo 54, se você for pensar, né, toda, toda cláusula que for ilegal em contrato de locação normal, não todas, tá, mas muita delas, né, ah, vou cobrar uma multa de 20% por atraso no implemento, ou vou cobrar uma multa de decisão altíssima, né, etc e tal, ela vai ser tanto legal no contrato de rua como no de shopping, geralmente é muito assim, se ela é ilegal no de rua, também vai ser no de shopping, os artigos 54, lógico, a gente vê muito decisão pautada nesse artigo, e, só que você vê, não teve aprofundamento, né, é uma análise muito superficial, como está aqui escrita, acaba sendo superficial, né, você tem que ver, não, vamos ver a situação, né, como o artigo 54 e ponto vale tudo, mas vamos lá, olha, essas ações coletivas de revisão de contrato, a gente até entrou com algumas também, aqui em São Paulo, lá em Minas, para aquele período de loja fechada, né, loja fechada, a gente entrou dizendo, nesse cenário de loja fechada, há possibilidade de você entrar com uma ação coletiva, porque todo mundo está com o mesmo, está na mesma situação, tá, e a gente entende que também é possível, então, a gente fazer uma ação coletiva para o GPM, GPDI, porque também, isso ele é, ele onera a todos da mesma forma, mas sempre é uma ação discutível, porque é uma coisa inédita, né, Mauro, eu nunca vi, a primeira ação coletiva que eu vejo, desses moldes no Brasil, então, também temos só liminares, sentenças, nem vi nenhuma ainda sobre isso, então, a gente não sabe como é que o judiciário vai encarar, mas pode ser, qualquer entidade de classe, sindicatos, CDLs, associação de lojistas, tá, e aí tem que ver só qual que é a abrangência daquela associação, daquela entidade, e, mas qualquer entidade interna, que está fazendo, né, a devida assembleia, previamente, tendo o estatuto autorizado, pode ingressar com uma ação dessa. Eu acho que é só, perguntas são só, espero que tenhamos respondido aí, tirado algumas dúvidas de vocês sobre esse momento difícil aí que estamos passando, né, todos os lojistas, além de toda a crise da pandemia, ainda tem uma crise de GPM, para dar uma, mais um problema aí, para a gente solucionar. Mas, doutor Daniel, muito obrigado aí, sempre à disposição aí da Ablos aí, para os, sempre orientados a ajudar, muito obrigado a todos os participantes, a Fernanda pela organização, e a gravação vai estar disponível lá, a Fernanda colocou aqui, no, acho que é no site, no Instagram da Ablos. É isso aí, pessoal, pô, muito obrigado de novo, vamos lá, resiliência, vamos continuar com força aí, acreditar, né, se unir mesmo, de todas as frentes aí, para a gente sair dessa, tá, pessoal, vai dar certo sim, é muito difícil, muito desafio, mas, eu acho que com união aí, empenho, a gente chega lá, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado, Fernanda, até logo, boa noite.